O prazo para pagar IPTU com 5% de desconto aqui na cidade de Rolim de Moura se esgotou no último dia 10. Eu estou aqui com a secretária de Fazenda, La Rúbia, que vai dar mais informação a partir de agora. Como é que vai ser a partir de agora, La Rúbia? Bom, quem tinha a possibilidade de pagar o IPTU com desconto já esgotou esse prazo. Nós tivemos uma campanha bem longa esse ano, com incentivo bem significativo para que o contribuinte pagasse com bastante antecedência, com 20%, depois teve 15%, depois teve 10% e o prazo final se esgotou no dia 5 de maio. A expectativa de arrecadação atingiu o nosso objetivo, que é a média anual, que é em torno de 40% do que é lançado a gente arrecada dentro do período de vencimento. Agora o contribuinte que ainda não conseguiu honrar o pagamento dentro dos limites, dos prazos de vencimento, o último foi no dia 10 de maio, pode entrar no site da prefeitura, retirar o seu IPTU, sua taxa de lixo, pode vir até a prefeitura, retirar os boletos aqui e efetuar o pagamento. Esse contribuinte vai estar pagando com juros e correção monetária legal porque o prazo realmente se esgotou. O município continua com o programa de melhorar a arrecadação da dívida ativa em atraso. De 2019 não vai para protesto ainda, que esse protesto, inclusive, ele é cobrado pelo próprio Tribunal de Contas e pelo Tribunal de Justiça. Esses dois órgãos notificam o município cobrando providência sobre essa dívida ativa e, inclusive, foi feito um convênio para incentivar que o município realize o protesto e nós somos cobrados por esses órgãos. Então, o município faz o protesto das dívidas vencidas. Esse ano nós estamos protestando 2018 e anos anteriores. O 2019 ainda não, mas, provavelmente, quem não conseguir pagar até o final do ano, o ano que vem, será cobrado através de protesto. A legislação hoje, o nosso Código Tributário, permite, desde que não seja uma parcela inferior a uma UPF, tem alguns requisitos, mas o contribuinte pode vir a qualquer tempo, protestado ou não, no município realizar o pagamento à vista ou parcelado na forma que a lei prevê.